Calma! Calma! E aí, viu? Maravilha, meu pai, que eu corro Quando era fácil O bolo tava frimendo, né? Que boiado! E aí A Brasileira sempre dá um jeitinho, né? Eu queria sair de segunda com velocidade pouquinha, o que eu faço no meu, 3 pontos na carteira. A rua aqui tá a feira, né? Aceleração. A rua aqui tá a feira, né? Eu vim aqui dar um suco na roda, não tá o tanque não, mas tá o pequeno. Eu vim aqui dar um suco na roda, não tá o que eu faço na roda, não tá o que eu faço na roda, não tá o que eu faço na roda. A rua aqui tá a feira, não tá o que eu faço na roda. Vamos ajudar na luta contra o mosquito. Seguimos com a nossa violência. A rua aqui tá a feira, não tá o que eu faço na roda. Não. 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 E o que é isso? O que é isso? E a ocorrência 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 E a ocorrência